Não posso sentir, eu não posso sentir, eu não posso sentir, eu não posso perder, não posso perder, não posso perder, não posso olhar, não posso olhar, não posso olhar, olhei, pronto, acabou. Misericórdia. Pedir salvação, pedir um monte de coisa, não vou perguntar. Vem? Essas pessoas estão tentando resolver os problemas delas na força do braço. E aí, ela vai entrar num ciclo, normalmente, de tentativas contínuas e constantes, programas, de tentativas de mudança de vida, o que sempre vai acabar em fracasso. Como é que dá, às vezes, vai acabar em fracasso? Como eu falei, na segunda-feira, começa o regime. Na segunda-feira, é com fraternização da célula do fulano. E aí, ele pegou e fez a torta, fez o pudim, fez o frango. Não tem jeito. Aí, na terça-feira, a pessoa já acorda de joelho. Senhor, segunda-feira que vem, Senhor, eu te prometo. Mas aí, ninguém sai da mãe, da tia, da prima, da sobrinha. Então, essas tentativas mecânicas, elas só causam mais frustração. Qual que é? Qual que é? A orientação para essas pessoas, que estão na fase dos iniciantes. que estão precisando definir, definir as fronteiras do seu amadurecimento espiritual, da sua identidade em Deus. O que elas precisam entender? Elas devem entender que Deus precisa ser buscado com intensidade, por causa de quem Ele é. Não por causa daquilo que Ele pode fazer. Você não tem que parar de beber, você não tem que parar de fumar. Os irmãos estão entendendo do que eu estou falando? Amém. Ah, vou para aquela igreja lá, vou trazer mais uns 50 que o pastor falou que qualquer coisa é qualquer coisa. É isso que eu estou falando? Não. Não. Estou falando que a importância da nossa vida cristã, não é diretamente a luta do certo contra o errado. O nosso esforço deve ser concentrado em amar Deus, em buscar Deus, em tornar-se íntimo dEle. Agora, hoje, as pessoas querem tudo. As pessoas querem o conhecimento de Deus. As pessoas querem saber sobre Deus. Mas as pessoas não querem se relacionar com Deus. Hoje de manhã, os meninos cantavam aqui, tocaram e tal, mas eu estou cantando as músicas. Tão gostoso, né? Tão tremendo tempo. Mas, o Senhor trouxe uma direção aos nossos corações, falando a respeito do silêncio. Da importância do silêncio. Quantas pessoas temem, por exemplo, em passar um tempo em silêncio na presença de Deus? Tem. Tem. Tem pessoas que se ficam caladas na presença de Deus, é a mesma coisa, está pelada. A pessoa fica inquieta. A pessoa não consegue. Isso é um significado de que o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus, precisa melhorar. É um significado de que a minha vida está muito mais fortalecida na religião, nas coisas, na logística e nas correrias, do que na minha intimidade com Deus. Vou chutar caderno. Não devia mais burro. Não é? Tem muitas pessoas casadas aqui. Não é dado? Então, na época do namoro, era uma maravilha. Era uma maravilha. Que tinha pipoca, tinha caixa de bombom, tinha cinema, tinha isso, tinha aquilo. Então, não é que hoje não tem, não é que hoje não tem que continuar. Tem que continuar. Mas, assim, acabou. Eu já conheço tudo aquilo que conhecer, que conhece, etc. Tem cônjuges que não conseguem ficar com a televisão, não desligada, conversando com o outro, batendo papo. É tudo, mas não é amigo. Não consegue. Isso é um termômetro de quê? Pastor, o senhor falou a verdade. Eu tenho que separar. Meu casamento já acabou. Não, senhor. Isso é um sintoma de que o relacionamento só precisa melhorar. Precisa de um ajuste. Precisamos de amizade. Precisamos de sentimento. Precisamos de intimidade. E, muitas vezes, a gente não tem isso com Deus. O que liberta do pecado é a minha amizade com Jesus. Não é a receita do faça-do-você-mesa. Não é o programa, não sei das quantas, olha, pare de fumar em sete dias. Não é isso, não. Não é. Então, viva as fases da infância. Viva a fase desiniciante. Quem está batizando, quem já batizou, quem está assim, um, dois, três, quatro, cinco anos da igreja, mas ainda não. Essa identidade crente ainda mesmo não chegou. Quando vierem as dificuldades, quando vierem todas as coisas ali, os desafios, se lembrem, se lembrem que a intimidade e a amizade com Deus, com Jesus, é o melhor que nós precisamos e podemos e devemos fazer. De maneira, uma frase que eu quero ler agora também, a vida do coração deve ser cultivada pela oração e confiança amorosa em Deus, mas, muito mais do que a vida intelectual pelo estudo. A vida do coração se reta com amizade, com intimidade, com relacionamento. Não com estudo. Porque aí a gente tenta lutar contra o mal, contra o certo e contra o errado, não consegue, tropeça, cai, passa vergonha. Ah, mas o problema é que eu não li a Bíblia o suficiente. Aí vai ler dez livros de um dia inteiro. Ah, vou ficar duas semanas sem comer nada, vou fazer jejum. Ah, o problema é que eu não estou indo à igreja direito, fica-se cobrando, fica-se penando. Melhor seria que viéssemos mais à igreja, melhor seria que lêssemos mais a Bíblia, melhor seria que, de fato, fizéssemos tantas outras coisas, mas a motivação tem que ser certa. Essas coisas precisam ser uma ponte para o nosso relacionamento, precisam ser facilitadores dos nossos relacionamentos com Deus. Então, a Bíblia diz que a ciência incha, mas o amor, ou seja, o relacionamento e comunhão íntima, é que edificam. Amém? O segundo ponto é exatamente um ponto tão conflitante, é um ponto tão forte também, porque a segunda fase da vida cristã é a fase do serviço. Não é fase do serviço. São as pessoas que entendem a salvação, entendem a salvação, e já conseguiram driblar, pelo menos exteriormente, pelo menos na presença das outras pessoas, as dificuldades, e conseguem, mais ou menos assim, se manter de pé, e não ratear muito ali, aquela coisa toda. E elas descobrem que Deus deseja as usar para algo específico. Ah, eu tenho chamado para a sua vida. Aí a pessoa, ela vai e conhece o batismo do Espírito Santo, e ela vai para o monte, e ela vai num retiro, e ela tem, sabe, na rodinha, lá no final da cela, o fogo cai, e aquela pessoa é cheia, e ela é abençoada, e essa pessoa se sente assim, tão especial. Ó, olha, Deus quer que eu faça algo para ela, e quer mesmo, né? A função de ilustrador do banco, assim, já está cheio. Deus, de fato, quer que nós o sirvamos. Amém? Com interesse de coração, e que nós sejamos assim, intensos, né? A aula fala, para nós sermos constantes e abundantes na obra do Senhor. Tá certo? Né? Esse é o presente de Deus. Agora, essa fase, que geralmente, né? Essa fase, que nós nos descobrimos, que nós começamos a servir, nós que, em doutrora, éramos apenas novos convertidos, anônimos, sendo ajudados por outras pessoas, que começamos a fazer algo, que começamos a ser vistos pelas pessoas, pessoas, nós começamos a ser vistos e elogiados pelas pessoas, né? Amém? Começamos a descobrir a nossa identidade do Senhor. Nós não nos importamos, com os sacrifícios que a gente tem que fazer, para Deus, ou para as pessoas. Né? Ah, eu preciso de um guim. Ah, eu sou o primeiro. E essa é uma fase tão gostosa, ali, da nossa vida, porque a gente, assim, chá, se rasga e se lança. Não existem limites para nós, né? Verdade? Não existem limites para nós. Essa é uma fase tão gostosa. Mas essa fase tem os seus desafios. Quais são os desafios da fase do serviço? Da fase dos dons? A questão, o primeiro ponto é, que a atenção pode ser desviada para os elogios em excesso que essa pessoa começa a receber. E o culto que deveria ser dirigido a Deus, né? Começa a inchar o ego da pessoa e ela começa a prestar atenção mais nela mesma. Poxa vida, eu sou bom mesmo, né? Olha só quantas pessoas eu ajudei e tal, aquela coisa toda. Né? Então, por exemplo, o Claudio Serafim é uma pessoa de todo o coração. Todo o coração. Né? E quando foi um dia, era 11 e tal, eu estava saindo da igreja, estava conversando com não sei quem, fui embora. Aí passei ali pelo Nova Canaã, eu vi um capô de um carro aberto. Né? E uma pessoa mexendo, eu falei, gente, será que é ladrão? Uma dona do lado assim, tá aquela coisa toda. Aí eu falei, gente, eu conheço aquilo ali. Falei, aquilo ali é o Claudio. Né? Aí eu cheguei assim, eu cheguei, né? Confesso para os irmãos que mês sem querer, né? Que já era 11 e meio, né? Falei, Claudio, o que você está fazendo aí? Ah, o carro da irmã me foi, tá aquela coisa toda. Né? Todo o que eu sou bom dela. E aí, né? Eu me senti constrangido, né? E me permito a ficar com ela. Nós ficamos até, não sei se meia-noite, uma hora da manhã, até não sei o que foi fazer. Se foi buscar não sei quem. Se foi buscar mercantes, se foi esperar a segurança. Será o que foi fazer? Né? E naquele dia, eu pensei assim, nossa, poxa vida, mas nós estamos fazendo. Nós é que somos pastores de verdade. Nós é que tínhamos que ser vistos de verdade por aquilo que a gente está fazendo assim, sabe? Quero ver esses outros pastores aí. Ela fica aqui, ó, nós aqui. É um perigo. A linha é fina demais quando o espírito de justiça própria e os demônios começam a aplaudir as nossas qualidades. Os nossos dons, os nossos talentos, os nossos serviços. Difícil. É fácil começar a descansar nos dons e serviços em vez de usá-los para se aproximar de Deus. Tem pessoas que são tão usadas que o dom, e a Bíblia fala que os dons do Senhor, eles são irrevocáveis, eles são sem merecimento. Deus não dá um dom para uma pessoa porque ela olha, ela é boa demais, ela é legal demais. Muito pelo contrário. É para suprir uma fraqueza e uma debilidade daquela pessoa. Só que em vez da pessoa usar aquele dom para se aproximar mais de Deus, ela deixa aquele dom no automático, aquela graça no automático. Sendo que no interior do coração, aquela pessoa já está distante a muito tempo. Aquela pessoa já está distante de Deus a muito tempo. É possível também que a vaidade ache espaço e a autoestima em detrimento de outros também apareçam. É ruim, é péssimo quando a coisa acontece dentro da pessoa, mas é pior ainda quando eu começo a me comparar com o outro. Sabe? Poxa, eu sou tão bom, eu sou tão bom, eu sou tão bom. Uai, o que fulano está fazendo aqui? Era eu que tinha que estar fazendo isso? Pisericórdia. Terrível. Terrível. Mas nós corrimos esse risco. A valorização das nossas próprias posses espirituais. E de manhã nós demos o nome de tesouros. Diga tesouros. Tesouros. Às vezes as pessoas pegam essas coisas que elas receberam de Deus. Essa chamada, esse dom, essas experiências. Eu não sei quantos de vocês já tiveram experiências sobrenaturais com Deus. Eu já tiveram um sonho, já tiveram uma visão. Ah, eu já vi anjo. Ah, quando eu fui para o monte, eu vi isso. Ah, quando eu vi isso, aquilo. Quando eu não sei o quê. A pessoa passa a guardar aquilo no coração dela como se fosse uma caixinha de joias. E nada, nem ninguém, supera aquela experiência sobrenatural, a manifestação daquele dom que aquela pessoa recebeu. E ela começa a se colocar como melhor que as outras pessoas. A valorização das nossas próprias posses espirituais é um obstáculo dos mais difíceis a ser vencidos. Temos experiências, temos chamadas, temos coisas ali e tal. Mas quando a pessoa começa a colocar confiança nessas coisas, são obstáculos da vida cristã. E é muito mais difícil do que vencer o vício de cigarro, o vício da cachaça, o vício da fotografia, o vício disso, o vício da guia. Muito mais difícil. Porque o ego e a arrogância passam a se manifestar na vida daquela pessoa. Os que estão carregados de tesouros espirituais, têm mais dificuldade de entrar na vida pura de fé, do que aqueles fracos que estão chegando agora. Essas pessoas acabam exigindo muito de si mesmas. Olha só para vocês verem que coisa terrível. Elas acabam exigindo demais de si mesmas e por isso não estão aptas para cuidar de outras pessoas. Quem recebeu um dom, uma chamada, quem teve uma experiência e dentro do seu coração se tornou um super-estar, exige de si mesmo, cobra de si mesmo. E essa cobrança de si mesmo se torna legalista contra as outras pessoas, começa a humilhar as pessoas, começa a pisar as pessoas, começa a desfazer as pessoas, essa pessoa não está pronta para cuidar de outras pessoas. Não está pronta para cuidar de outras pessoas. Não está pronta para cuidar de outras pessoas. Então, são desafios. Eu tenho que andar rápido que a bateria do troço aqui está acabando. Os que estão carregados de tesouros da lei de alunos, essas pessoas ainda não morreram para suas posses interiores, a fim de possuírem nada mais senão o próprio Deus. Elas têm dificuldade de enxergar algo mais a se alcançar por causa daquilo que já possuem. Aquilo que eu recebi, tem um livro que eu tenho, eu não sei quantas pessoas já leram, um livro chamado Quem Mexeu no Meu Queijo? Quem gosta de queijo aí, pessoal? Mas é um livro que fala da supervalorização e do apossar das pessoas sobre determinadas coisas. É um livro que fala Agora, para nós vencermos a fase do serviço, para nós sermos vitoriosos, a fase intermediária, vamos dizer assim, a fase da adolescência em Cristo, a fase da euforia, para nós vencermos, nós precisamos nos render, dar o nosso braço a torcer de que nós não podemos nunca, jamais, em tempo algum, termos nada mais senão do que o próprio Deus. Tchau, tchau.